Sabe-se que já a escravidão era praticada na África, então os grandes príncipes africanos, os grandes líderes, muito ricos, muito poderosos, eles já tinham escravos. Qual é a diferença do conceito da escravidão na África para a escravidão, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil? A escravidão na África é muito antiga, já desde a época do Egito Antigo, desde 4 mil anos antes de Cristo. A diferença é que lá a maior parte das pessoas que trabalhavam na agricultura, na construção, na pecuária, no transporte, eles não eram a maioria escravos, a maioria eram camponeses, livres. Às vezes no sistema de servidão, mas eles não tinham sido comprados e escravizados. Então os escravos eram minoria. E quem eram eles? A escravidão era uma espécie de castigo para quem fosse derrotado na guerra. Então geralmente sabia-se que o escravo perdeu uma batalha, ele estava no grupo derrotado e ele virou um prisioneiro de guerra. Então o castigo que dava para os perdedores nas guerras era ser escravizado. Então vamos supor, o cara tinha lá na sua fazenda 100 trabalhadores, 100 camponeses. Geralmente uns 20 eram escravos, no máximo. A minoria. Então não era o sistema predominante. Nos reinos Bantus, a escravidão era hereditária. Então daí, por exemplo, o pai é escravo, o filho também vai ser escravo. Então eram as duas formas de ter escravidão nos reinos africanos. Ou prisioneiro de guerra, ou porque nasceu filho de escravo. Comprar escravos não era uma prática que eles tinham. Então chegam os portugueses. E os portugueses, eles começam a fazer negócios com o rei do Congo, mais ou menos aqui no centro, a navegar pelo rio Congo. E eles começam também a navegar pelo litoral. E eles vão estabelecendo aquilo que a gente chama de feitorias. O que são essas feitorias? São entrepostos comerciais, onde eles vão negociar madeira, metais preciosos, ervas aromáticas e negros. Também era um comércio muito lucrativo. Você trocava lá um negro por um litro de cachaça. Os cachaceiros aí devem saber quanto é que custa uma garrafa de cachaça. Eu não tenho a mínima ideia. Porque a minha bebida é o café, né? Então, esses portugueses, eles trocavam esses negros e vendiam depois no mercado brasileiro uma peça, como eles chamavam, em torno de dois a três mil reais de dinheiro de hoje. O que os portugueses faziam, então, para tentar conseguir os negros? Quando eles viram que começou a faltar peças para comprar, então, eles começam a instigar a rivalidade entre os povos africanos. Para gerar guerra, para ter perdedor e o perdedor ser escravizado pelo vencedor e o vencedor se livrar dos perdedores, vendendo para os portugueses. E também construir feitorias no litoral, onde eles já iam comprando esses negros, amarrando eles lá, acorrentando. Depois, era só chegar ao navio e carregar as peças. A viagem para a América era muito sofrida. Eram 30 dias jogados no porão do navio, como vocês podem ver na imagem. Todos já apinhados ali, sem nenhum tipo de... É assim que tinha que dormir, gente. É assim que se fazia as necessidades. Se enjoassem, vomitava ali. Se a mulher estava grávida, dava luz ali mesmo. Às vezes, cortava o cordão umbilical com os dentes, porque eles não eram loucos de dar uma faca ou um bisturi para cortar o cordão umbilical. E aqui mostra a parte superior do navio. Os negros vinham, então, nos engradados, encaixotados aqui embaixo. Sendo que 30% dos negros morriam na viagem. A ligeão jogando no mar, que ninguém ligava mesmo, né? Desovando essa mercadoria que não vai servir para nada. E mesmo assim, dava lucro. Mesmo que morresse 30% dos negros, era um comércio que dava lucro. Por isso que os navios negreiros, eles eram chamados de tumbeiros, tá? Eram os tumbeiros. Tumbeiros, você põe um morto, né? Morria um monte de gente. E aí eu coloquei, então, essas imagens para vocês entenderem um pouquinho do que trabalha o escravo no Brasil. O jesuíta Antônio, ele dizia que os escravos aqui eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Então, o Brasil, ele tem uma tradução escravista, onde é considerado feio, diminuir a pessoa, fazer trabalho braçal, né? O legal é o trabalho intelectual, você é mais elitizado. Agora, se a pessoa tiver que pegar pesado, geralmente ela é discriminada. Isso é muito comum em sociedades que foram escravistas. Eles trabalharam nos engenhos de açúcar, plantando, colhendo, fabricando açúcar, transportando, limpando as casas dos senhores. Então, em tarefas urbanas, mas também rurais, né? Nas casas dos fazendeiros, tudo aquele serviço doméstico. Lavar, passar, cozinhar, limpar, amamentar as filhas e os filhos das senhoras brancas, porque era muito feio, uma mulher mostrar o seio e amamentar seu bebê. Era considerado uma coisa muito decadente, então o que tinha que fazer isso eram as negras, né? Trabalhavam em outros tipos de fazenda, como nas fazendas de plantio de mandioca, algodão, fumo, na fabricação da farinha de mandioca. Aqui no Paraná, nas fazendas de erva mate, né? E também na mineração, na extração de ouro, diamante e outros metais preciosos. Nas construções, né? Então, todo tipo de serviço era feito pelos negros aqui. Para conter esses negros, que eram muitos, dizia-se que era preciso três P's. Pau, pão e pão. Pau é o castigo. A palmatória, o bacalhau, que é o chicote, né? Isso aqui, que é o tronco. O tronco, onde eles eram colocados, eles ficavam dias sem poder sair para fazer suas necessidades ou tomar banho. Malemar recebiam comida, né? Às vezes ficavam vários dias sem comer. A chamada máscara de flandres, que era para eles, quando eles iam vender coisas na cidade, que nem cachaça, rapadura, boa para eles não comerem e não beberem. A gargalheira, aquela colocada no pescoço dos mais rebeldes. Era mais fácil depois para puxar com gancho ou para acorrentar eles, como esse negro está acorrentado aqui, ó. E também os ferros em brasa, que se marcava o negro como se marcava o gado, com a letra inicial do dono, né? Para comprovar que ele era de propriedade de alguém. Esse, gente, guarda isso. Óbvio, guarda. É a maior característica da escravidão. O escravo, ele é comprado, vendido, tinha recibo e nota fiscal. Ele é uma coisa. Tem questões que usam a palavra coisificado. A coisificação do negro. Os negros aceitavam tudo isso, ser tirado da sua pátria, ser parado da sua família e não fazia nada? Lógico que não. Então, muitas formas de resistência à escravidão nós podemos citar no Brasil. Uma forma de resistência que eu não coloquei aqui, porque eu não considero uma forma de resistência. Eu dizia que era uma... eu digo que é uma forma de desistência. É o banzo. O banzo era uma tristeza tão grande de saudade da pátria, da família, que esse negro parava de comer, ele não ligava, de apanhar, ele não trabalhava. Ele ficava numa depressão tão grande que ele acabava morrendo. É o banzo. Mas também tinha as fugas, revoltas, saques, quebra-quebra, cidades, assassinato dos seus senhores, suicídio, aborto. Por quê? Eu sou escrava, meu filho não vai ser. Então, as negras preferiam abortar ou alguns preferiam se matar. Sabotar os equipamentos, a moenda, o açúcar, quebrar os arados. A fuga. Geralmente era para lugares que chamavam quilombos. Cada repartição de um quilombo chama mocambos, são as vilas. Vários mocambos formam um quilombo. A capoeira, que foi proibida porque eles achavam uma luta muito violenta. Então, o que os negros fizeram? Colocaram um atabaquizinho e um berimbau e daí começaram a fazer os paranauê. Tandandam, 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 tandandam. Aí, eu dança. Aí, podia. Mas era uma maneira deles treinarem os golpes. E o sincretismo religioso? Não podiam adorar seus orixás? Então, tudo bem. A gente pega lá o São Jorge e ele vai virar um orixá. É o Ogum. A nossa Oceara dos Navegantes é a Iemanjá. O Oxóssio. Então, eles vão associando os santos católicos aos orixás africanos. Sobre as fugas e os quilombos, eu quero ressaltar pra vocês o mais conhecido, que é o Quilombo dos Palmares. Então, um quilombo fica no alto de um morro, de difícil acesso. Até hoje, gente, lá não tem água, não tem energia elétrica. Eles ainda plantam, tiram água do rio. Pra subir o morro, dá quase sete quilômetros a pé. Você vai de caminhonete até uma altura e depois você não consegue mais. Uma comunidade hoje de ex-quilombos é chamada de quilombola. Uma comunidade quilombola. Então, esses escravos iam fugindo pra lá e iam formando uma Africazinha dentro do Brasil. Ali, eles tentavam falar suas línguas nativas, suas religiões, né? E o maior e mais famoso deles foi o Quilombo de Palmares, que fica aqui na região da Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco. Esse quilombo, ele foi o maior do Brasil e chegou a reunir ali 30 mil pessoas. Era uma cidade muito maior que algumas cidades que tem a cidade de Maringá. Em 1687, o bandeirante Domingos Jorge Velho e o seu bando tentou, por várias vezes, destruir Palmares. Eles fizeram vários ataques e, por fim, eles conseguiram, inclusive, levar canhões pra lá pra destruir o quilombo dos Palmares. O Domingos Jorge Velho matou o principal líder, que era o zumbi dos Palmares. O quilombo hoje existe, mas na época ele foi praticamente destruído, tá? Então, eu vou falar pra vocês um pouquinho. Então, eu vou falar pra vocês como era a formação de um quilombo, tá? Aqui nós temos no 1, só um pouquinho, quero o azul. Nós temos no 1 a avenida principal, a entrada principal do quilombo, tá? No 2, não sei se vocês estão vendo o 4, que ele põe toda uma cerca de proteção, inclusive uma cerca que dá duplo vão, né? E nesses vãos, eles faziam armadilhas. Essa armadilha era coberta com grama, palha, gravetos e lá embaixo era cheio de estacas. Se alguém tentasse atacar o quilombo e pisasse numa dessas armadilhas, aí, ó, caia lá embaixo, já era. O 3 era a praça central. Aqui era, geralmente, pra manifestações culturais e religiosas. Se tivesse praticantes de mais de uma ou duas religiões ali, ok, era liberdade religiosa. Os 5 são os mocambos, né? Os 7 também, os mocambos alinhados. E os 6 era uma espécie de assembleia pública. Ali, praticamente, era tudo decidido. E foi isso que começou a dar um pouco de briga no quilombo. Por quê? O quilombo dos Palmares era formado por vários mocambos, liderado por um homem chamado Ganga Zumba. E o Ganga Zumba, ele estava sendo atacado pelas autoridades brasileiras. Então, ele foi chamado pra fazer um acordo político. E ele foi. E nesse acordo político, ele assinou uma paz com o governo federal, onde ele teria que expulsar da comunidade todos os homens nascidos ali. Ele teria que expulsar da comunidade todos os negros fugitivos que estavam fazendo o quilombo de esconderijo. Os que tivessem nascido no quilombo, poderiam continuar vivendo ali, livremente, sem nenhum problema. Mas os que tinham sido comprados por senhores, e os senhores tinham tido prejuízo, porque esses escravos fugiram, o Ganga Zumba ia ter que entregar. Então, quando ele comunicou isso aqui na praça, o povo se rebelou contra ele. E ele acabou sendo assassinado. Então, quem vai substituir ele é o Zumbi. Aquele que se tornou o maior líder de Palmares. Muita gente mete a boca no Zumbi, aquela coisa toda. O Zumbi nunca foi escravo, ele nasceu em Palmares. Então, ele teria o direito de estar ali. E como culturas africanas tinham seus escravos prisioneiros de guerra, também Palmares tinham. Inclusive, o Zumbi tinha escravos. Que tinham sido aprisionados em guerra, ou que por um motivo ou outro foram desobedientes e precisavam de punição. Então, o Zumbi, ele falou, não, aqui todo mundo é livre. Nasceu aqui, não nasceu aqui, fugiu, não fugiu, todo mundo é livre. Então, eles começaram a resistir. E foi aí, então, que o Domingos Jorge Velho iniciou uma série de ataques ao quilombo. Que culminaram com a destruição de Palmares e também com a morte de Zumbi. Que lembra-se dele, né? O dia do Zumbi. E também o dia que ficou escolhido para o dia da consciência negra, tá? Dia 20 de novembro. E a influência cultural africana no Brasil era muito grande. No vocabulário, na comida, no sincretismo religioso, nas crenças, nas vestimentas, no tempero. Mas eu quero ressaltar para vocês aqui o Lundu, que é uma dança. E a capoeira, tá? Que na verdade é uma luta, mas que foi musicada exatamente para não parecer apenas uma luta. Mas para que eles pudessem continuar treinando esses golpes e usando como resistência. Ok, pessoal? Beijinho para vocês. Até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.